O que fazer em caso de acidentes aéreos? A primeira coisa a se fazer em caso de acidente aéreo é sair da aeronave, pelo risco de explosões, de incêndios. Depois, você pode pensar em abrigo, fogo, água e alimentação. A minha preocupação agora é fazer fogo. Ou água. A prioridade pra mim é mais água. Então, a gente divide... Água a gente pode fazer um posto. A gente divide a tarefa. Enquanto você tá em busca da água, então, e eu tô pensando aqui como é que eu vou utilizar a carga dessa bateria agora pra fazer fogo. Tente ver quem tá ferido. Ai, tô toda machucada, ó. Me cortaram. Olha isso. Esses arranhões aí, portinha de entrada pra bactéria. Jamais abandone o local. Tente ficar também por 72 horas próximo da região, porque assim vai ser muito mais fácil de alguém te localizar. A equipe de busca tá em busca de um avião acidentado e não de pessoas andando mato adentro. E aí